aaaah aaaah apelotou olha lá diga aí mano, esse bagulho é aí diga aí que nós, nós tá ao vivo aqui no bagulho aqui no feed não, tem que chamar aí no feed night tá ao vivo aqui no bagulho todo agora 7p escanou é a tropa da 20 mano é isso meu filho E aí, tropinha, e aí, tropinha, vamo que vamo, vamo que vamo que vamo que eu quero matar 20 agora, hein, 20, 20, 20! Muito otário, Chico Bala é brabo, mané, Chico Bala! Porra, baile funk Francisco dos Cavalos Bora, bora a tropa Bora a tropa Bora a tropa Bora a tropa Ajuda a melhorar a tropa E caralho, o cara tá de bug ali, ó Ó, tá vindo doidinho aqui Vai aqui, ó Caramba, tem ninguém ainda Vai vendo Da que, maluco? Calma que eu vinguei tua morte, mano Eu vinguei tua morte, ruindade Leve, cuidado aí Daí eu tô precisando só de sangue Pô, peguei uma arma ruim pra caralho, mano Caralho, o cara tá miadão Mas tá miadão, mano Meu Deus doceano, ele pegou Ele pegou, ele pegou Ele pegou Vai se foder, viado Bota o cara aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse aqui não tá dando certo não É isso aí, mano Só levantar ele já capteia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tá bom Foi até bom eu morrer, mano Tentar de arma Nessa cara é muito ruim, mano O que é isso? O que é isso, mané? O que é isso, mané? Quem é aquele cara lá em cima lá? Não Ah, vai se foder Ah, vai se foder Papai K12 é outros 500 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 ravでは Pai K12 é outros 500 Papai K12. Papai K12 é innych Amor Vai botar a casa Vem aí, minha voz chega tomando um pedrinho Vem aí, ó Sobe aí Ah, que isso, mano Ele tá roubadeira Sai, pô Sai da frente Vem aí Alors, eu cheguei mais O carregador está lá dentro, cara. Eita! Caralho, eu sou ladrão de fio nessa porra. Caralho. Jogar na mão, filho. Jogar na mão, filho. Caralho, cara. Aê, os caras são muito vuxos, filho. Ladrão! Jogar na mão, filho. E é melhorando que eu conto as coisas, não? É bem melhor de bom, filho. O mais melhor de bom do time aí, eu matei o C7. E eu matei o C7. E eu matei o C7. Que isso, matei o C, mano. Tá maluco. O cara peidou, mano. Tem duas na live aí, valeu. Tem um time nas costas, né? Fala, meu velho. Bora aqui, bora. Bora aqui, bora. Vamos dali aqui é dali. Chama o Guilherme com o cagado aí. Tô braga dele. Bota na ranqueada, irmão. Bora, bota na ranqueada. Bota na ranqueada aí, mano. Bota aí, bota aí. Pô, cês tão, porra, tão barolando, papel é reto. Chama o Guilherme aí, seu otário. E aí, Guilherme, vai entrar ou não vai, Guilherme? É o peso morto. E aí, Guilherme? É o peso morto. Tá entrando aqui, irmão. Fala direto, vou enfiar a mão no teu focinho. O teu verde eu não sei não, se ele tá o meu azul aí. Ele é o peso morto. O cara tava do lado dele. Ele morreu pro cara, falou que ia matar o cara. E aí, depois, eu sou obrigado a matar o cara. Caralho. Ah, mano, tem que comprar um cimento ou esse dois não? Eu tô de pistão. Chama o prato. Chama o prato. Ah, meu telefone. Chama o blastera dois aí. É o quê? Cante? Não, eu tô de pistão. 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 Doa ele, dá no pistão. Doa ele, dá no pistão. Sai, sai, sai. Sai, pô. Ah, calma aí, o que tem aqui na casinha, meu chão. Bora, quem tem essa daí, irmão? Bota essa daí, quem tem? Bota essa daí, quem tem? Duzentos e noventa e nove na loja. Quem tem? Duzentos e noventa e nove na loja. Duzentos e noventa e nove na loja. Duzentos e noventa e nove que bate na loja. Dois lindão no pistão. Duzentos e noventa e nove na loja. 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 Valeu, minha mãe. Valeu, minha mãe. A proteção caminha aberta. É isso. Doa ele, dá no pistão. Doa ele, dá no pistão. Vai. Calma, paciência. Tô vendo que bagulho é que eu não. Aí, diz coisa aí, mano. Desliga esse microfone aí. Pô, tá todo mundo perto. Fica o microfone ligado. Mas o problema é a internet, pô. Que é rede BR. Fala em pagar a minha vence hoje. Tá pagando ainda, pelo amor? Fala fora. Pra vocês se amparirem. Para você. Eu não gosto de jogar contra o squad, não, mano. Contra o squad. De dois e nove, assando o carro, pô. Bora, bora. Aí, qualquer coisa, me levanta, hein. Me levanta aqui, me levanta aqui. Pra vocês não ter os alocos, seus otários. Olha o cara, pô, pô, pô. Olha o cara, pô, pô. Olha o cara, pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Cravado rapidinho. Pê, 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 pê. Meu irmão, muito tempo que eu já que você pode matar. Você pode matar todo o pistão prevenido. Pô, 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 pô. Ué, ô, tá? Tá, mas o que já tem? Tá, mas se eu já tem? Eu queria que tenha certo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Eu vou. Ué. Eu vou. o o o o o e o e e é o o o o o o o o e o o o o o o e Fica da frente da casa. Ai, me finalizou, pega! E aí? E aí? E aí? E aí? Descento e 10, por favor. Doze, nove... Não, eu vou te dar pra ser aqui, entendeu, mano? Ih, tem uma linha nova, mas vai te botar nada! Vou te dar aqui, entendeu? Vai ser só rajadão. Até o junho acha que ele ganhou. Ih, olha... Eu tô dando fora aí! Olha aí, olha aí! Eu tô dando fora, filho! Vai com Deus, irmão! Buguei! Dois lindão no pistão! Os caras vão estar poste como é que esse rapaz... Ê, diga esse microfone aí, irmão. Ó, já tem um vindo aqui no pistão. Dor na lateral. Dor na lateral. Dor na lateral. Já vi. Eita, tomei nenhum aqui, filho. Por mim, me ajuda aqui, Michel. Matei o cara aqui. Vamos pôr, é botar o cara. Pega aí, Michel. Pega aí de cima. Não dá não, ele botou gel no começo. Fãs do contra-lambuco. O cara matou, pô. Que medo, tá aqui. Tô no pistão, pô. Que sorte, a filha da puta. Matei os três, irmão. Matei os três. Pô, não matei ninguém, mano. Papo reto. Eu tô com quantas quilos no porta? O chefe tá com quatro quilos, eu... Não sei aonde. Não sei aonde. Me levanta aqui, me levanta aqui. Sai, jumenta. Sai, jumenta. Ela vai querer vir de capa, hein. Vai, caralho. Ih, já achei um borotinho aqui, ó. Vai tomar, né, uma capa de doze. Ai, 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 ai. Calma, calma. Calma, calma. O cara que vai me finalizar aqui, ó. Eu matei. Me levanta, me levanta. Caminhado, cai embaixo. Na frente do carro, mano. Aê, pau. Porra, vocês são burros da caralho, hein. Papo reto. Cadê o Júnior? Caiu também. Ela tá fazendo o carro finalizando geral, porra. Aê, atrás de tu, lindão. Atrás de tu, lindão. Caralho. Porra, vem tudo morre, cara. Tá travando esse telefone aí. Esse J1 aí, ó. Dá pra comprar outro pra mim, então. Os cara vem, porra, tudo morre, ainda quer calmar a tua esquadra. O J1 tá travando esse J1 teu aí. Tudo fraco, mãe. Todo mundo, mano. Ai, quem me dera, se eu tivesse uma escada, eu ia destruir a ponte do Pilar. Aê, tá vindo de lá. Dois lindão no pistão, hein. Eu vou botar a cara aqui, vai tomar. Eu vou vim por aqui, irmão. Aê, tá te dando aí, mano. O bagulho. Calma, calma. Pô, ainda tem mais um aqui na portinha da casa me esperando, mano. Deu um capa, dei um capa, tá a minhada, deu um capa. O cara atrás de vocês aí, mano. Eu dei um capa, esse cara tá marinhado porque não sei o quê. Você não vai morrer, mano. O foda ainda matou o J1, mano. Deu um capa de 77, né? 12 nova, rasgando. Caralho. Tava com duas que o cara me levou o cara ali, ó. 77 que eu dei nele. O Léo aí não morre, cara, tem 200 de vida Ô, isso aqui é tralha Aí, moral, vocês dois são dois tralha, né? Dois dois Eu compro gel pra ficar cagando aqui Isso é um mal na bunda, né? Vem comigo, troca Ah, os caras estão por cima, hein? Dois dois pistão Pega, Júlio Pega, Júlio Pega, Júlio Pega, Júlio Ah, que isso, mano Dei 230 de dano no cara, o cara não morre, mano Aí, vem pelo outro lado aqui, já me levanta aqui, Júlio Sete peixes de cano Passou por detrás da mulher Tá aqui pariu, meu irmão Ah, eu não gosto também de jogar contra o espalhão, mano É amiga, vamos tirar a amiga agora É uma vapor Misericórdia, filha da puta Danou, mano Esse mando é muito ruim, só entra a raca nessa merda E os caras ficou picados Caraca Caraca, eu nem gasti, eu nem gasti, eu comprei a Vai vir pela lateral, vai vir pela lateral, vai Caraca Toma aqui uma 12,9, então Aqui, 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 aqui E tem que sair, três contra bar Cadê a granada aí na porta? Ah, é duas, mano É três agora Eu, 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 me levanta Vai, vai, vai Tô aqui, tô aqui Levanta, levanta, levanta o amigo Tá faltando mais um Caraca, levantou Caralho E o que tá aqui passando por um segundo Maneiro, maneiro mesmo, que legal Finalizador Minha colete tá afigado Caraca, tô com 38 gelo, maneiro Quem que é? Ninguém quer gelo aí, não? Ninguém quer um gelinho, não? Joga lá no chão, joga no chão Ai, misericórdia Tem gente aqui, me levanta aqui Me levanta aqui, mano Caralho 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 Meu Deus, deu um capão no cara de 24 Por isso que eu não gosto de jogar com a espada, mano Dá não Caralho, matei Um só Bagulho é jogar rosquinada, mano Ai, você tá ali no quarto ali Pra já queirar com a espada, né? Então bota a franqueada, hein? Mulher jogar ranqueada O grupo foi desanimado E agora nós vamos juntos Quem desanimou o grupo? Quem desanimou o grupo aí? Quem desanimou o grupo aí? Por isso que a gente fez especialmente lagunas Entre a retórica e a prática da política colega É isso, vem, isso, vem Acho que já tava Eu ainda não ganhei nenhuma arma, cara Caraca, não ganhei nenhuma arma, cara Nosso dia de batalha de fiosos começou Minhas irmãs vão acabar com a espada Aí, eu tô vendo um capão, cara Ela bota aqui, ela bota aqui O que vai ser? Vai jogar o que? Dois lindão no pistão, vai! Dois lindão no pistão, vai! Opa, calma aí! Opa, calma aí, calma aí, calma aí! Opa, calma aí, calma aí, calma aí! Opa, calma aí, calma aí! Vou até gravar! Descer! Agora vai dar bom, hein! Tô sentindo que vai dar bom, hein! Jogar aqui outra com o Michel! Pô, a internet aqui vai ficar bananada, olha só, hein! Um, até que tá bom, não tá ruim, não! Ah, pra tu aí, pô! Agora aqui subiu pra duzentos! Irmão, o wi-fi tá muito ruim aqui, tá duzentos... Deixa a porta aberta, filho! Alissa acredita no crescimento do Brasil Por isso, este mês Por isso, este mês Por isso, este mês Por isso, Alissa Mônica ficou de hotel E pagou R$329,00 por noite Já roubaram aí, esse cara É bom roubar mesmo Camila ficou no mesmo tipo de suíte E pagou só R$250,00 Mas, pô É que a Mônica reservou no seu site Guerra aqui, guerra aqui Irmão Ó o pau quebrando aí Ó o doidão passando lá, correndo lá Tem arma de plasma aqui, tem arma de plasma Pega, pega Tem arma de plasma ali no lute ali Pegou ele, Dio? Extra! Voltou para a SVD, né? Quero, mano Ah, o Diego está de grossa, né? Não Ah, calma aí, mano Qual é a roubou minha mochila? Libera essa SVD aí para os amigos Uma terra é lá, um coletivo Tem mais casa pra caca Aqui, traz casinha aqui, ó É o... É o... É o... Um abraço. 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 O cara tá tomando costa e não tá vendo, mano. Cara, eu acho que é a foto, mano. Entra! Vem aqui! Pô, vamos jogar só nós três, só. É, deixa isso aí, levanta pra lá. Tá bom, Nelson não vai ganhar um cartão. Mais um bem, velho, mais um bem. Minha roupa de médico. Ninguém tem, só um médico. Só um médico. Só um médico. O paraíso existe. É que eu tô vendo vídeos de idiotas que usam esses óculos e não prestam mais atenção quando em volta deles. E aí, dois lindão no pistão! Você tá... ...em... ...em... ...vá para cá, M... Zn... ...e... ...a... ...e faz a fricção. HAAAAAAAH! Mas eu acho que eu tô pegando! Eu achei que tá f***r. Faz o cara bom? HOOOOOh!!! Entra! Tá! Calma aí, mano! Tá calma tanto! Tá calma tanto! Tá calma tanto!